Olha, um juiz de Silvânia foi afastado do cargo e vai ter de usar tornozeleira eletrônica. Ele é alvo de uma operação que investiga uma suposta venda de sentenças no fórum da cidade. Além do juiz, dois assessores, advogados e também contador são investigados. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Goiânia e Silvânia, a 85 quilômetros da capital. A operação da Polícia Civil e do Ministério Público de Goiás investiga a suposta venda de sentenças no fórum de Silvânia. Um dos alvos da operação é o juiz Adenito Francisco Mariano Júnior, titular da comarca. Por determinação do Tribunal de Justiça de Goiás, foram realizadas buscas em endereços ligados ao magistrado e no gabinete dele. O juiz foi afastado das funções e agora também passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Por meio de nota, o Tribunal de Justiça disse que a investigação partiu de um inquérito instaurado pelo próprio tribunal. A desembargadora Nelma Branco Ferreira Perillo também decidiu tornar pública a decisão e tirar o caso de segredo de justiça. A justiça determinou ainda o afastamento de dois assessores do juiz. Além dos servidores públicos, também estão sendo investigados advogados e um contador. Todos tiveram as contas bancárias e bens bloqueados por decisão judicial. A desembargadora responsável pelo caso nomeou ainda um outro juiz para responder pela comarca de Silvânia e exonerou imediatamente todos os assessores comissionados do antigo magistrado. Em 2013, quando estava lotado na comarca de Itajá, o juiz Adenito já tinha sido afastado das funções pelo Tribunal Regional Eleitoral depois de julgar uma ação em que também aparecia como réu. De acordo com o Portal da Transparência do Tribunal de Justiça de Goiás, Adenito Francisco Mariano é juiz desde novembro de 2001. No mês passado, o salário bruto do magistrado superou R$ 65 mil, líquido quase R$ 56 mil. Por meio de nota, a Associação dos Magistrados de Goiás disse que acredita nas investigações para apurar os fatos conforme determina o processo legal. Já a OAB informou que acompanhou a operação para garantir os direitos, prerrogativas e respeito ao contraditório e à presunção de inocência dos advogados envolvidos.